A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Será realizado neste sábado 11 de novembro no CTG Província de São Pedro um grande jantar baile em prol do primeiro rodeio crioulo de Tapes. O valor do ingresso será de R$ 25,00 e o evento contará com estacionamento fechado e totalmente gratuito. A animação ficará por conta do grupo Recuerdo. Bom, meus amigos, aqui quem fala é Alexandre Conflans. Tem uma paradinha aqui nas gravações para tomar um mate e vou aproveitar para convidar todos para o grande baile do dia 11 de novembro do grupo Recuerdo lá no CTG Província de São Pedro. Esse baile será em benefício do primeiro rodeio criouro de Tapes. O cardápio será churrasco, arroz, feijão, que bebe, aipim, batata doce e saladas. E o ingresso só 25 pilinhas, meus amigos, não tem perdida. No dia 11 do 11, Grupo Recuerdo, no Província de São Pedro, um baile véio gaúcho até o dia clarear. Até lá, companheiros. Um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho